Tá impressionando, a cacetada tá muito firme Não fica a dor do Cristian Almeida É porrada pura Pobre do celular, coitado, quase que se desmanchou Quase que se desmanchou Cada porrada que dava no grave A vibração fazia o celular perder toda a estabilidade de imagem Meu amigo, tá caceteiro, viu Dá pra vocês uma boa ideia Se vocês tiverem um som bom ligado no computador Se vocês tiverem com o celular, francamente, minha gente, olha É a mesma coisa que você botar um pinico no lugar do ouvido Não dá Se você tiver com um bom som aí Um bom fone de ouvido Um bom computador, entendeu Um negócio bacana, um grande celular Com um grande fone de ouvido Headphone mesmo, cobrindo a orelha Ou um sistema de som como eu tenho em casa Eu tenho um sistema de som completo aqui Caixa pra tudo quanto é lado Tem aqui caixa e dá com pau Quatro amplificadores aqui Monitoram a coisa em alta classe Tem alto-falante de 15, alto-falante de 10 Vários alto-falantes de 5 polegadas Twitter tem 6 Se tiver algo pra monitorar Você vai ver que tá bom pra cacete Esse som dele Eu quero ver qual é o Marantz Qual é o Macintosh Que chega perto disso Eu tô rolando no chão de rir Rolando no chão de rir Pra Marantz, pra Macintosh Olha, todos eles Se você tiver e ouvir um som desse Montar um som desse Você vai usar o seu Marantz Seu Marantz pra escorar a porta de sua casa Acredita não, né? Bom pra você Você vai ficar com tanta raiva Do seu Marantz, cara Com tanta raiva do seu Marantz Do dinheiro que tu gastou nele Quando você olhar tua cara no espelho Pra fazer a barba Você vai dizer assim Babaca Vai ficar muito puto Essa é a infelicidade, entendeu? De se meter com o amplificador de qualidade É porque você vai se enfrentar Como eu me enfrentei muitas vezes Com a dura realidade Eu comprava coisas caras Um dia eu comecei a montar amplificadores O meu tipo de amplificador Desemporra Como é que eu joguei dinheiro fora? Olha esse amplificador Simples desse jeito Olha o som que ele dá É isso aí Pô, mas tá muito caceteiro Esse som do... Tá arrepiando esse som dele, viu? Tá que tá, viu? Nossa senhora Pô, gente Assistam antes do celular Do Christian quebrar Daqui a pouco ele nem filma mais O celular vai quebrar Um abraço, gente O link vai estar embaixo